Cientistas abriram pela primeira vez em pelo menos dois séculos o local onde está o túmulo de Jesus na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. A restauração que será feita no local vai permitir outras descobertas do local mais sagrado para o cristianismo. Depois de 206 anos, os estudiosos e autoridades religiosas puderam ver novamente a rocha do Santo Sepulcro. Quarta-feira, 26 de outubro, a edícula, a pequena capela que envolve o Santo Sepulcro, foi fechada para as obras históricas. Pela primeira vez desde 1810, a laje de mármore que cobre o local sobre a qual repousam os restos do túmulo de Jesus foi removido. O único precedente ocorreu em 1555. O fato a portas fechadas contou com a presença do patriarca ortodoxo Teófilos III, acompanhado por uma pequena delegação de religiosos e cientistas, de uma delegação da custódia da Terra Santa, que estavam presentes Padre Dobromir e Astal, Padre Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, Padre Narcísio Climas, Padre Henrique Bernero, Padre Davi Granier e o arquiteto Osama Randan, da Comissão Científica. Estava presente também uma delegação de armênios, liderado pelo Bispo Sevan, além dos cóptas do Santo Sepulcro. As conclusões gerais serão feitas pelas autoridades, ou seja, por responsáveis pelo trabalho e apresentadas no final. No entanto, algumas coisas já foram notificadas e puderam ser observadas, porque testemunhas foram chamadas principalmente para a agora famosa movimentação da placa de mármore que cobre o Santo Sepulcro. A principal novidade diz respeito à descoberta da presença de uma lastra menor do que a que todo mundo conhece e que traz gravada uma cruz, que é a cruz típica do Patriarcado Latino de Jerusalém. Além disso, a parte inferior desta segunda lastra é a verdadeira e própria rocha que, de acordo com a tradição, Cristo foi deposto e aparece exatamente após as lastras, que estão elevadas cerca de 35 centímetros, acima do pavimento moderno. Não sabemos exatamente quanto ao pavimento antigo. Não sabemos exatamente quanto ao pavimento antigo. Conforme observa o padre Narcísio Climas, professor de História da Igreja e da Custódia da Terra Santa, a placa de mármore encontrada sob a atual e temporariamente removida, é dividida ao meio e pode ser da época dos cruzados. A posição do banco e de partes da rocha na qual foi escavado o túmulo encontra-se na parede que circunda a edícula e parece indicar que se trata de uma sepultura de orcossólio, um tipo comum da época e não de coquim, como acreditava-se até agora. A confirmação vem dos estudos dos arqueólogos especialistas. Por causa do estado de degradação no qual se encontrava a edícula, em junho passado e graças a um acordo entre os chefes das três comunidades que administram a Basílica, os gregos, ortodoxos, franciscanos e os armênios, foi possível dar início aos trabalhos. O Evangelho dá uma série de testemunhos muito valiosos sobre a pedra rolada e também sobre a pequenez da abertura, através da qual só se podia passar estando curvado. A presença da rocha em torno da edícula reapareceu, portanto o ponto principal de que fala o Evangelho que diz um túmulo escavado na rocha, que ninguém havia sido deposto. Jesus foi o primeiro. Este lugar parece ser confirmado pelas pesquisas mais recentes. Durante todo o período de restauração, é possível manter livre o acesso dos peregrinos na Basílica e dentro da edícula do sepulcro. Os trabalhos serão concluídos definitivamente até a próxima Páscoa, quando todas as comunidades de Jerusalém e ao redor do mundo proclamarão Ele não está aqui. Ressuscitou.